Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos aqui ao canal Eu sou o Supremo e hoje é um vídeo, mais um vídeo muito especial Porque o meu gosto, o meu começo do hobby, de board game e tal Tudo começou com um vídeo de 10 anos atrás, lá do pessoal do Jogando Offline Que fez um vídeo, um overview de regras do Terra Mística E hoje, que está com o lançamento tão recente do Age of Innovation Que é um jogo da franquia do Terra Mística Eu me senti na obrigação, meio que moral, de pegar e estar fazendo um vídeo Não à altura, mas quase, do pessoal do Jogando Offline Que foi o que me deu pontapé para estar conhecendo o meu jogo favorito de todos os tempos Então hoje eu vou estar cobrindo, ou tentando cobrir, todas as regras principais do Age of Innovation Vou estar mostrando para vocês o que vem de novo, os conceitos principais, algumas exceções E eu acho que eu não vou conseguir cobrir tudo, porque tem muito termo Cada um desses tokens aqui tem um significado próprio Então eu vou dar uma visão meio que geral das regras Que vocês já vão conseguir entender e sair jogando, tá bom? Mas antes de pegar e partir para o vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no Youtube E no nosso Instagram A produção vai estar colocando aí embaixo Para vocês estarem conferindo E também a gente inaugurou a nossa página lá na Ludopédia Link aí embaixo também na descrição, tá bom? Já não esqueça também de dar aquela curtida, comentário, compartilhe com seus amigos Que esse vídeo aqui vai estar completinho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo que vai estar muito legal Vamos lá pessoal, começando as regrinhas Primeira coisa, vamos pegar e colocar o tabuleiro no centro da mesa Mas atenção, dependendo do número de jogadores Vai mudar o lado do tabuleiro Que é o tabuleiro dupla face, beleza? Na nossa simulação aqui, eu vou estar fazendo para 3 jogadores Então, a gente vai sempre ter que tomar cuidado aqui com a iconografia Esse lado aqui é de 3 a 5 E esse outro lado aqui é de 1 a 3, beleza? Então a gente pode escolher o lado Vai lá, escolher esse outro lado aqui E, beleza Tabuleiro já escolhido Depois, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar os 12 tiles de rodada Que são esses aqui, ó Diverso de lua, certo? Vai sortear E vai colocar onde? Lua na lua É um jogo muito iconográfico Então toda a iconografia aqui, ela é muito intuitiva Beleza? Então, sorteou Você sempre vai começar colocando de cima para baixo Então, vamos colocar esse 2, 3, 4, 5 e 6 Aqui tem uma regrinha importante Caso, está vendo aqui que tem o lado esquerdo Que é o lado claro de dia O foco Dia e noite Se por algum motivo Esses ícones aqui De ciência Se repetirem por 3 vezes Você não vai colocar o terceiro igual Você vai deixar ele de lado E vai sortear outro para estar substituindo Tá bom? Aqui na nossa simulação, então Saiu 2 marrons 2 amarelos 1 branco E 1 azul Então, beleza Depois disso Você vai pegar e estar sorteando Os tiles de final de jogo Que são 4 Você vai estar sorteando eles Pegando um aleatoriamente Certo? Se você reparar, ele é metadinha E vai estar colocando ele Aqui, cobrindo o lado direito Mas vamos dizer que Se por algum motivo O tile de final de jogo Fosse de algum prédio Correspondente Ali a última rodada Um exemplo Vamos dizer que Tivesse saído Essa configuração E tivesse saído Esse aqui Ali para o último Certo? Esse aqui Para o último E esse aqui Também Você não pode Estar colocando os dois Prédios iguais Não pode Aí você teria que estar Sorteando Deixando ele de lado Sorteando o outro Para estar cobrindo Ali Beleza? Então Essa é a preparação Das rodadas Prosseguindo Você depois vai precisar Sortear Esses tiles Aqui Que são os tiles De ações De livros Temos 6 Você vai sorteá-los Certo? Vai selecionar 3 E vai estar alocando eles Aqui Nesse espaço Olha a iconografia Então Dá um match Ali Fechou Beleza Aí O que a gente vai pegar É colocar O nosso display De inovações E competências Vamos começar aqui Então pelas competências As competências Ela é o equivalente A Os favores De culto Que tinha no Terra Mística Então se você reparar Tem 4 cores Que representando aqui São os campos De estudo Então aqui é Economia Leis Engenharia E ciência Propriamente dito Então a gente vai estar Alocando aqui Aí O que você vai pegar E ter Atenção No jogo Ele vai ter esses dois tipos De token O token Que tem Esse ícone Certificado Mais forte E o fraquinho Quais são A diferença dos dois Os fortes Servem para você Estar embaralhando Os principais Então sempre que você tiver Veio forte Ele vai ter sempre Um de cada Por que que é importante? Para você estar Embaralhando eles Todos juntos E estar alocando eles Aleatoriamente Aqui Então ele vai ficando Mais ou menos Assim Tal 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 Beleza Vamos lá Fechou Uma vez que você pegou E colocou Todos os que tem O fundo Mais colorido Mais vivo Aí sim Você vai pegar Os outros Iguais Que tem O fundinho Opaco E vai estar colocando No seu devido lugar Então por exemplo Esse aqui Foco está difícil Vai vir para cá E assim Você preenche O seu campo De competências Depois de você Fazer O seu tabuleiro O tabuleiro auxiliar De competência Você vai pegar O tabuleiro agora De inovação Se você reparar Ele tem esses dentinhos Aqui Que vai encaixar Com os dentinhos ali Mas lembrando A gente está fazendo Uma simulação Para 3 jogadores Esse tabuleiro Aqui de inovação Ele vai ter o lado Para 3 a 5 jogadores E esse outro lado Aqui De 2 e 4 Então 3 jogadores E 5 É sempre esse lado E 2 e 4 jogadores É sempre esse lado É sempre esse lado Então a simulação Aqui para 3 A gente vai pegar E encaixá-lo Aqui Beleza Importante Além desse outro Tabuleiro aqui Se você estiver jogando Para 4 jogadores Ele ainda vai ter Um outro tabuleiro Auxiliar Certo Nesse caso aqui Para 5 jogadores Ele encaixaria Aqui Ficaria assim Agora se fosse 4 jogadores Lembra lá 4 jogadores Ficaria assim Beleza Mas esquece Que a gente está fazendo Simulaçãozinha Para 3 Então vai ficar Somente Desse jeito Aí o que você vai fazer Você vai pegar Os 18 Tayos De inovação Ele vai ter esse fundinho Aqui de lâmpada Vai embaralhá-los E vai colocar Em qualquer lugar Aqui Aleatoriamente É isso que dá A rejogabilidade Do jogo Então toda partida Vai ter Uma inovação Diferente Vamos pegando Colocando aqui Tal E Fechou Está feito então O nosso O tabuleiro aqui De competência E o de inovação Após isso O que você vai precisar Fazer Você vai pegar O seu tabuleiro De Atenção O seu Display de ciência É isso aí Seu display de ciência Que nada mais é Do que A trilha de culto Do Terra Mística Só que aqui Eles chamaram de trilha Display de ciência Então qual que é a grande Diferença Desse para o Terra Mística Aqui embaixo Permanece o mesmo Você vai estar alocando No caso do Terra Mística O sacerdote Aqui é o seu estudante Aqui ele vai estar avançando X espaços Qual que é a diferença Lembra lá no Terra Mística Que a chave Era só quando você alcançasse Acho que o nível 10 ou 12 Aqui é a partir do 7 Para você avançar Do 7 para o 8 Você precisa De no mínimo Uma chave Para estar avançando Em cada um deles A partir do degrau 9 Você vai ganhar Esse encâmbio No começo de cada Rodada posterior Que você atingir Esses níveis Beleza E assim como no Terra Mística Somente um deles Pode estar figurando Aqui no topo Tá bom Então vai estar alocando Aqui o display de ciência Próximo aqui Do tabuleiro E também O tabuleirinho De Rodadas De cada jogador Vou estar mostrando Para vocês depois Mas nada mais é Do que você vai colocar Um pino Dos jogadores Participantes E toda vez que você passar Você vai estar movendo Para o outro lado Então aqui ele está marcando Rodada 1 2 3 4 5 6 Então quando você passar A rodada 1 Vai para 2 E vai permanecer Essa ordem Da 2 para 3 Essa ordem Acho que deu para entender Deixa aqui do lado E prosseguindo Aí o que você vai precisar fazer Você vai separar Todas as pecinhas Do jogo Que é de comum acesso Então Nesse jogo aqui Do Legend of Innovation Não são mais trabalhadores Agora são Ferramentas Você vai separá-los Deixar próximo do tabuleiro Para todo mundo Tiver acesso Moedas Os terrenos Os livros Tá dando foco? Tá Os livros Os Prédios neutros Os Poderes Os Marcadores De ação E os Anexos Deixa sempre Próximo do tabuleiro Para todo mundo Tiver acesso Aí você vai pegar Os Os Hexágonos De cidades Que são esses aqui Ele tem esse Marcadorzinho de chave O verso deles é esse Eu gosto sempre De separar Do menor Número De ponto De vitória Para o maior Então aqui Quatro Cinco Acho que tem três de cada Sempre três Pessoal Então Essa é a preparação Inicial Do jogo Mas o que está faltando Principal Os tabuleiros Individuais Dos jogadores Que eu vou estar mostrando Para vocês Agora Mas essa é a visão geral De como fica Depois da preparação Inicial Mas antes Como diria João Cleber Para Uma última coisinha Da preparação inicial Você vai estar Selecionando Todos seus tiles De palácio Que tem esse fundo Vai estar Identificando Esse vermelho E vai deixar aqui Ao lado Como se fosse Um comunzão Aí você vai estar Sorteando todos Os outros E Conforme o número De jogador Você vai estar Sorteando Um Por jogador No caso Que a gente está Jogando Simulação para três E um extra Então Quatro Mais o de fundinho Opa Vermelho Deixa eles virados Aqui para cima Que vai ser Importante Depois Para você Estar selecionando O poder Do seu Palácio Do sua fortaleza Beleza Então Prosseguindo Pessoal O que eu vou mostrar Para vocês agora É O que o Manual Indica Para um Começo de partida Como vai ser a primeira vez Que a gente vai estar jogando O manual Pega e fala Para a gente seguir Esse modelo Mas para modos mais avançados Ele indica uma outra opção Então vamos seguir o manual O manual indica o seguinte A gente vai estar Sorteando Todos esses terrenos Aqui Porque se vocês repararem Tem um de cada Então no total Temos 3 6 7 terrenos Cada terreno Vai te dar Um poder Especial Eu não vou abordar Cada um deles Certo Mas cada um Tem uma habilidade Única Então o que ele sugere Você vai estar Embaralhando os terrenos Certo E vai estar Posicionando eles Mais ou menos assim 6 7 Beleza Aí depois O que você vai fazer Você vai pegar Todas as facções Vai estar sorteando Sorteia Tal 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 E vai estar Colocando Embaixo De cada um deles Tal Tal E tal Tudo que não usou Volta para a caixa E depois Você vai estar pegando Todos os bônus De rodada Opa Todos os bônus De rodada Vai sortear E vai colocar Embaixo De cada um deles Nossa Mas está difícil Aqui Os três Que não usou Você não Devole para a caixa Eles vão ficar Disponíveis Durante o jogo Você vai deixar Eles de lado E em cima Deles Olha lá Deixa eles de lado Eles vão para o jogo E em cima deles Você vai colocar Uma moedinha De 1 Valor 1 Beleza Vai deixar Assim Voltando para cá Aí O que acontece A partir do jogador Inicial Ele vai estar escolhendo Um conjunto deles Por exemplo Vamos jogar Aqui Sei lá De vermelho Que acho que vai ficar melhor No vídeo Então o vermelho Ele já vai pegar Obviamente O tabuleiro vermelho Vai ser Inventores E ele vai ter Esse bônus Inicial Tá bom Deu para entender Vai sortear Então As planícies Vai sortear As facções E os bônus O que não usou Dos bônus Vai para jogo Olha lá Depois que o primeiro Jogador Selecionou Vai o segundo Terceiro Assim Sucessivamente Tudo que não usou Volto para a caixa Agora vamos pegar E montar o tabuleiro Individual Do vermelho Vamos lá então Então vamos pegar A cor correspondente Que é o vermelho A gente vai pegar Uma fichinha aqui De anexo De palácio Vai estar colocando aqui Vocês vão entender O porquê Vai pegar uma ficha De auxílio jogador Que isso aqui Basicamente São todas as regras Principais da Terra Mística Vai ajudar Muito Aí o que a gente vai fazer Vai pegar as peças Da cor vermelha E vai estar colocando Nos seus devidos Espaços Correspondentes Lembra que eu falei Que é um jogo Muito iconográfico Então olha aqui Aqui na primeira linha Vai todas as casinhas No segundo espaço Vai os prédios Desse formato Aqui Desse formato Desse formato Desse formato Aqui vão os cubos E aqui vão os poderes De acordo com o que já está Descrito Aqui No tabuleiro Beleza? E depois aqui O encame inicial Que a gente já vai Fazer Mas então Depois você separar As peças Ele vai ficar Mais ou menos Assim Olha lá Olha a magia Da edição Aí a gente vai pegar A nossa raça Aqui A nossa facção Aqui são os inventores Vai estar colocando Aqui E um pininho desse A gente vai ter Cinco Opa Cadê o foco A gente vai colocar Lá em cima Aqui Na trilha de pontos Começando no vinte Voltando pra cá A gente vai ter Um pinão Certo? Ó Ele é maiorzão Do que esse aqui Dá pra ver A diferença Esse pinão Onde que ele vai? Vai no marcador De rodada Lembra lá? Olha lá Vai encaixar Aqui Beleza? Deixa ali do lado E os outros pinos Sobrou quatro pinos A gente vai pegar E alocá-los Ali Na trilha De ciência Como que a gente vai Marcar eles Na trilha de ciência? Infelizmente O sorteio Que eu fiz De inventores Ele não começa Com nenhum de ciência Mas vamos dizer Por exemplo Esquece o inventor Vamos dizer que a gente pegou E tirou os felinos Os felinos Olha lá Ele vai começar Com 1 na trilha De economia E 1 na trilha De ciência Propriamente dito Aí o que você vai fazer? Pega os seus pininhos Vai lá Pra trilha De ciência Lembra lá Que era economia? Então ele vai começar No espaço 1 De economia E 1 De ciência Olha lá Economia e ciência Os outros dois Como ele não tinha Nenhum atributo Ele começa No zero Beleza? Vamos voltar pra cá Voltando pra cá Você vai pegar Todos os seus estudantes E deixar ele Próximo do seu tabuleiro E os seus 3 Espaços De ponte Além disso O seu bônus De rodada Que você sortiu Lá no começo Fica aqui Ao lado Então pessoal O que falta Aqui ainda? Os poderes Você vai começar Então com 5 Na bacia 1 E 7 Na bacia 2 Então ele vai ficar Mais ou menos assim Beleza? Então os prédios Já estão aqui Alocados Os poderes Estudantes Ponte Seu bônus Aqui Lá na trilha De ciência Já está Certinho Seguindo A configuração Inicial Da sua raça E a gente agora Está pronto Para começar As regras Gerais Isso aqui Quase 18 minutos De vídeo Foi só Preparação Beleza? Então bora Para as regras Gerais A gente vai pegar E está conferindo Ainda O que Sua raça Já começa No jogo Aqui então No caso Os felinos Ele vai ter Esse poder Único Ele começa Nessas trilhas Só que como Ele está jogando De vermelho Ele vai começar Com esses Recursos iniciais Então são 15 De moeda São 4 Ferramentas E um livro De qualquer cor Sempre que você Vê um livro Cinza Significa De qualquer cor Então aqui Eleitoramente Sei lá Peguei o livro De engenharia Tá bom? Aí como é que vai funcionar? Começando pelo jogador Inicial Ele vai pegar Uma casinha dele Olha lá a casinha Atenção E vai poder colocar Em qualquer lugar Do seu terreno inicial Ou seja Casinha vermelha Vai no lugar Vermelho Aí pelo segundo jogador Ele vai escolher Um outro lugar Da cor Que no caso A gente pegou Um marrom Vai estar colocando Aqui Aí o terceiro jogador Na simulação Para 3 Ele vai estar pegando E colocando Duas casinhas Então vamos dizer Que ele colocou Uma aqui E outro aqui Aí Em vez de pegar E voltar Para o primeiro jogador Volta para o segundo Então ele começa Sentido horário Primeiro Segundo O terceiro jogador O terceiro jogador Coloca duas casas E depois volta Do terceiro Para o segundo Para o primeiro Então aí volta Para o marrom O marrom Vamos dizer que Ele vai colocar aqui Aí o vermelho Ele pega E vai colocar Opa Cadê o vermelho Aqui Beleza Deixa eu ver Se eu consigo Dar um zoom melhor Aqui Olha lá Agora no detalhe Como é que ficou Acho que dá para ver melhor Agora né Vermelho Tal, tal, tal Ficaria mais ou menos assim O começo do jogo Agora a gente vai começar Então para a fase De Income Porque o jogo É dividido Em três Grandes fases A primeira fase Do jogo É a fase De Income Aquilo que você Receber A sua renda De cada rodada A segunda fase A segunda fase É a fase De ação E a terceira fase É uma fase De manutenção Que aqui eles chamam De fase De bônus De ciência E preparação Para a próxima rodada Então agora A gente vai começar Com a fase Um Da rodada Que se chama Fase de Income Fase de renda Pessoal A fase de renda Ela é muito simples Mas exige Atenção Porque Você pode estar recebendo O income O income É sempre os ícones Que você vê De mãozinha Olha lá Tudo que você vê De mãozinha É a renda Que você vai ganhar Na sua próxima rodada Então ela pode estar Em vários locais No decorrer do jogo Por exemplo Às vezes você tem Um ícone de competência Olha lá Então é um novo Income Que você vai receber Então tem que ter Muita atenção Nessa fase Para você não deixar De ganhar A sua renda Então aqui Nesse exemplo inicial O que o vermelho Aqui no caso Os felinos Vai ganhar Além do seu inicial Ele vai ganhar Aqui Vai passar Quatro poderes Os poderes Tem uma regra Específica E importante Você nunca pode Pegar e passar Por exemplo Os poderes Da bacia Dois Para três Se você tem Poder Na bacia Um Então sempre Você vai ter que Passar Da bacia Um Para dois Quando a bacia Um tiver esgotado Aí sim Você passa Da dois Para três A partir do momento Que o poder Estiver na bacia Três Aí sim Ele vai estar Disponível Para você Estar fazendo As ações Que eu vou estar Mostrando Para vocês Depois Então vamos lá Aqui no nosso Exemplo Ele vai estar Passando quatro Poderes Olha lá Lembra da iconografia Que eu falei Para vocês Passar quatro Poderes Olha a setinha Branca Aqui Então vai passar Quatro Um Dois Três Quatro Vamos dizer que depois Ele ganha Sei lá Mais quatro Poderes Para passar Ele não pode Repetindo Passar do dois Para o três Ele teria que Completar aqui Do um Não tem mais nenhum Aqui Então Dois Três Quatro Beleza Acho que deu para entender Como é que funciona A passagem de poder Prosseguindo Ele vai ganhar Então Duas moedas Então Mais duas moedinhas Além disso Ele vai ganhar O que? Uma Duas Três Ferramentas Mais três Ferramentas Não tem mais nada Aqui Para a gente ver Não 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 Por enquanto Não Mas vamos dizer Que no decorrer Do jogo Ele fica Assim Então Sempre Galera Vocês tem que pegar E ficar atento Com as Mãozinhas Então Um exemplo Hipotético No decorrer Do jogo Ele ganharia Aqui Quatro Ferramentas Quatro Moedas Passaria mais dois Poderes E ganharia Dois Estudantes Beleza Então Repetindo Atenção Na Mãozinha Agora Começamos A fase Dois De uma Rodada Então a fase Um É o Income O que você Vai ganhar Com a mãozinha A sua renda A fase dois Então É basicamente Isso aqui Galera E antes de pegar E passar Então Para a explicação Dos nove tipos De ações Da fase dois É sempre importante Lembrar que Durante a fase dois Ocorrem As ações Propriamente ditas E você sempre tem Que ficar esperto Ficar atento No bônus Da rodada Do lado esquerdo Na fase do dia Vou estar colocando Na tela aí Para vocês Isso é importante Porque Esse aqui É um jogo Euro E jogo Euro Geralmente Nesse caso Aqui Ganha Quem tem Mais pontos Então Você sempre Tem que pegar E moldar Sua estratégia Mais ou menos No bônus Na pontuação Que aquela Rodada Está te oferecendo Então Então ali Então ali No nosso exemplo Na primeira rodada Quem construiu Uma cidade Ganha 5 pontos Na segunda rodada Quem construiu Um palácio Universidade Ganha X pontos E por aí Por diante Tá bom Então durante a fase dois Ocorre a pontuação Do lado esquerdo E na fase três Do lado direito Que eu vou estar explicando Depois Voltamos ao vídeo Aqui Você pode estar fazendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Uma dessas nove rodadas Por turno Lembrando que Rodada É diferente de turno O jogo Nós temos Seis rodadas Mas turnos Pode ter Quantos quiser Até você passar Então vamos começar Pela ação número um Que eu acho que é a mais importante Que é a ação de Terraformar E construir O que é a ação de Terraformar E construir Lembra que esse jogo É um jogo de expansão E de controle de área Você começa nos seus terrenos vermelhos Mas não propriamente Você vai ficar estagnado ali Você tem que Expandir E conquistar Então como é que funciona Essa ação de Terraformar E construir A primeira coisa Que você tem Sempre que tem em mente É a sua Raça Porque o que acontece No seu tabuleiro de raça Ele vai estar falando Para você Quantas pás São necessárias Para você estar Terraformando Um terreno De outra cor Diferente da sua Na sua Natal Então por exemplo Vamos pegar aqui No mapa Eu sou jogador vermelho No exemplo E quero Terraformar Esse espaço de deserto Aqui No meu espaço Para eu pegar e expandir Então eu vou olhar No meu tabuleiro E vou contar Quantos espaços Tem Aliás O menor Número de passos Que tem Para eu pegar e transformar O amarelo No vermelho Então no caso aqui Um espaço Então um espaço Equivalente a Uma pá Tá Eu vou falar Eu vou falar o óbvio Aqui Para não pegar e ficar Não esclarecido Eu não posso Por exemplo Pegar e contar Um, dois, três, quatro, cinco Seis pás Para transformar o vermelho Não É sempre o menor número Então aqui no caso Um espaço Uma pá Quanto que custa uma pá Depende No começo do jogo Esse cubinho aqui Vai estar marcando Quanto que vale No caso Você vai ter que pagar aqui Três ferramentas Para estar usando Uma pá Então você vai pegar Do seu suprimento pessoal Ali no caso O vermelho Três pás E vai estar podendo Terraformar Aqui o amarelo Num vermelho Lembra sempre De deixar próximo É Do jogo Os espaços de terreno Para todo mundo ter acesso Beleza? Então eu peguei E paguei Uma pá Né Três ferramentas Uma pá Porque é o espaço de um E terraformei aqui O meu vizinho Sempre Você tem que contar A sua adjacência No jogo A gente tem Dois tipos de adjacência A adjacência direta Que é aquela Que está coladinha Com você E temos também A adjacência indireta Que depende muito Da sua navegação Aqui no caso A gente está com Navegação zero Mas vamos dizer Que a gente está Com navegação um Com o tipo de navegação um A gente poderia pegar E alcançar Esse outro espaço Aqui Que tem o espaço De um Você chega aqui Certo? Se você tivesse Um espaço De adjacência De navegação indireta De dois Você viria para cá Um Dois E conseguiria vir para cá Para estar expandindo Ainda mais Beleza? Então temos a adjacência Direta E a indireta Aqui a gente está usando A direta Então eu apaguei uma pá Terraformei ali Quando eu terraformo Eu posso terraformar Usar pá E eu posso construir também Como que eu posso Construir ali Supremo? Você sempre Tem que começar Construindo Das casinhas Nunca eu já posso Pegar e construir Direto um palácio Não Se você pegar E reparar Baguncei tudo aqui Se você pegar E reparar Aqui no lado Ele vai ter as setinhas Então você pode Construir primeiro Sempre a casinha Depois para essa casa aqui Da casa aqui Você pode estar Aqui escolhendo Se você vai partir Para cá E para cá Ou se vai partir Aqui para cima Beleza? Então caiu tudo A gente pegou E terraformou E para construir Uma casinha ali O que a gente vai precisar? A gente vai pagar o custo Que está no seu tabuleiro Ali no caso Uma ferramenta E duas moedas Você pagando Uma ferramenta E duas moedas Paga para o banco Você pode pegar E construir A sua casinha ali Beleza? Então pessoal Essa é a ação De terraformar E construir Vamos agora Para a próxima Que é a de desenvolvimento De construção Pessoal Uma outra regra Importante Que tem Nessa ação Tanto na ação Agora De terraformar E construir Quanto nessa próxima Que eu vou explicar Para vocês Do upgrade De construções É a comemoração Então toda vez Que você Constrói Ou faz o upgrade De algum De algum prédio seu Os seus oponentes Com adjacência Direta Tem a opção De ganhar Poder Tá bom? Eu vou explicar Mais detalhadamente Agora nessa ação De upgrade De construções Mas só Dando aí Para vocês Essa introdução Galera E como vai funcionar O desenvolvimento Então Da sua construção Eu já deixei ali Bem pertinho Para não ter erro No jogo A gente vai ter Por enquanto Só as casinhas De workshop As casinhas iniciais Você sempre vai estar Podendo desenvolver Para o próximo estágio Aqui no caso Acho que dá para ver Bem claro Você sempre vai ter Que seguir a setinha Então você nunca Pode pular etapas Então a casinha A próxima construção É essa outra casa aqui A antiga casa de comércio Do Terra Mística Como é que funciona Então a ação De progressão De evolução Aqui Ação número 2 Sempre de casinha Para outra casa De comércio Da casa de comércio Você pode estar escolhendo Evoluir para uma escola E da escola Para uma universidade Ou dessa casa de comércio Para o palácio Eu estou falando Casa de comércio Mas na verdade Ela é Ela é chamada De guilda Então em inglês Está workshop Guilda Escola Universidade E palácio Beleza Então não tem muito segredo Você seguindo sempre aqui A tabelinha E pagando custo Aqui no caso Para evoluir então Da sua workshop Para guilda Você precisa então pagar Duas ferramentas Dois cubinhos Três ou seis moedas Por que três ou seis? Depende da sua adjacência Se você tiver Por exemplo Adjacente A um outro jogador Que tem uma casinha Você só paga Três Se você tiver Afastado Você pagaria Seis Então é sempre importante Você estar perto Do outro jogador Para estar pagando menos Para estar construindo aí A sua guilda Tá bom? Depois que você pegou E construiu O que você vai fazer? Paga o custo Obviamente E vai substituir A sua casinha Anterior Por uma nova Beleza? A partir do momento Que você pega E constrói Uma casinha Os seus jogadores Adjacentes Eles têm A opção De ganhar Poder Aqui nesse momento Eu volto a explicar A comemoração Como que Os seus oponentes De adjacência direta Ganham poderes Por conta da sua construção Ou melhoramento Da sua construção O upgrade Então vamos pegar Um exemplo melhor Vamos pegar Dizer que você pegou E construiu Opa Você evoluiu Essa casinha aqui Para uma casa Uma guilda Beleza Quando você constrói Os seus jogadores Eles têm a opção De ganhar poder No caso aqui O jogador marrom Ele tem uma casinha De valor 1 Porque você sabe Que é valor 1 No seu tabuleiro Individual Aqui no canto Direito Do tabuleiro De cada um Tem o valor De poder De cada construção Então na construção De workshop Ela ganha Ela vale Poder 1 Aqui na segunda Fileira 2 E a terceira Fileira 3 No caso Como você pegou O jogador vermelho E construiu Aqui O jogador marrom Ele vai ganhar Um poder automático Então vamos simular Que esse aqui É o tabuleiro Do marrom O que ele vai fazer Ele vai pegar Dependendo de onde está O poder dele Sempre do 1 Para o 2 2 para o 3 E vai estar passando Um poder automático Mas vamos dizer O seguinte Que ali onde está O marrom No caso Não é ali Vamos dizer que O marrom Ele já tem Um palácio lá E o vermelho Pegou e evoluiu A casinha dele De workshop Para uma casa Uma guilda Uma casa de comércio O que acontece Como o palácio Ele é de nível 3 Olha lá Palácio de nível 3 O marrom agora Ele pode ganhar 3 poderes Certo Mas diferentemente Da casinha Que só ganhava Um poder A partir do momento Que você ganha Dois poderes Você sempre vai perder Um ponto de vitória Então no caso Três poderes Ele perderia Dois pontos de vitória Tá bom E assim sucessivamente Se por exemplo O marrom Está ali Sei lá E tem aqui Adjacente Sempre adjacente Tem que estar Construção Ele tem Três Mais um Quatro poderes E ele construiu ali Ele ganharia Quatro poderes Só que perderia Três pontos de vitórias Lembrando que Essa ação Vamos dizer assim De comemoração Ela é opcional O jogador afetado Ele pode escolher Se ele vai querer Ganhar poder E perder pontos de vitória Ou não Se ele está satisfeito Com aquilo Beleza? Agora a gente tem Uma regrinha especial Para essas construções Aqui Do lado direito Então quando você Pegue e constrói A sua guilda Ele te dá a opção De construir o palácio Ou você vir Para esse lado aqui Olha a setinha vermelha Ali Tá vendo? A partir do momento Que você escolhe Vim para esse lado Aqui no caso Evoluindo a guilda Para uma escola Você paga Três E cinco moedas E substitui Ali no mapa Beleza? Substituir Tal O que acontece? Tá vendo a iconografia Ali no fundo? Você agora Libera a opção De estar ganhando Gratuitamente Uma competência Então vamos lá Para o tabuleiro de competência Esse aqui é o tabuleiro de competência Então o jogador Ele vai poder Estar escolhendo Gratuitamente Uma dessas Três Seis Nove Doze Uma dessas Doze Para estar Ganhando como um bônus Então por exemplo Vamos dizer que ele escolheu Esse aqui Então ele vai estar ganhando Durante uma única vez Imediatamente Uma ferramenta Cinco pontos de vitórias Duas moedas E vai estar avançando Três níveis Na escala de ciência Que é essa aqui Então olha lá Como ele ganhou Três azul Ele vai pegar o pininho dele E vai avançar Um Dois E três Tá vendo que ele pegou E passou aqui Por esse espaço Além disso Ele vai estar ganhando Um poder Ele vai estar avançando Um poder Da bacia Menor Para maior Beleza então Aí ele vai pegar O taio dele De competência E vai deixar aqui ao lado Como um lembrete Só para pegar e falar Que ele já ganhou Então ele ganharia Do banco Uma única vez Tá vendo A iconografia Um X Uma única vez Uma ferramenta Duas moedas E avançaria ali Cinco pontos De vitória Tá bom Então isso vai acontecer Toda vez que ele pegar E construir uma escola E se ele por exemplo Pegar E quiser evoluir A escola dele Para uma universidade Ele vai estar ganhando Ainda uma outra competência Da escolha dele Então ele devolve Aqui no caso A escola Construiria A universidade lá Ganharia outra competência E ele ganharia Esse bônus também De fundação de cidade Que eu vou estar explicando Depois Que é uma Que é uma outra Regrinha Tá bom Então sempre que tiver Você for pegar E fazer upgrade Da guilda Para esse lado Aqui Lembra da iconografia Ali no fundo Sempre Ganha uma Competência Importante Nunca repetir Duas competências Sempre tem que ser Diferentes Agora se você pega E escolhe Evoluir Da guilda Para o palácio Acontece o seguinte Você paga ali no caso 4 e 6 moedas Substitui então A sua guilda Por um palácio E lembra lá no começo Do jogo Que você pegou E separou Aqueles tiles De palácio Você vai estar podendo Selecionar Um deles 5 Certo Eu não vou estar explicando O poder de cada um deles Porque senão Vai ficar muito mais longo O vídeo E vou estar substituindo Aqui Então agora Eu tenho aquele poder Isso que é uma das grandes Essas grandes novidades Da era da inovação Você sempre vai estar podendo Customizar Não só o seu terreno A sua raça Mas também O poder aí Do seu palácio Da sua fortaleza Do antigo Terra Mística Tranquilo? Agora então Bora para a próxima Ação Tá bom? Prosseguindo O terceiro tipo de ação É a ação de melhorar A navegação Então aqui Nesse nosso exemplo Para você estar melhorando A sua navegação No caso aqui Do 0 Para o 1 Ele vai estar custando 1 estudante 4 moedas Pagou para o banco Você vai estar avançando aqui Ganhando aquele bônus imediato Aqui no caso 2 pontos de vitória E agora A sua navegação É de 1 Mas o que isso significa? Lembra lá Da adjacência indireta? Vou mostrar para vocês Como é que funciona Aqui agora melhor A adjacência indireta É o seguinte Tá vendo que no mapa Tem esses canais Esse mar Esse rio Sei lá Córrego A adjacência indireta É Você agora pode estar Alcançando Outros espaços Partindo seus terrenos Iniciais Com construção Então Como havia dito Aquele outro exemplo Com essa navegação Com essa navegação De nível 1 Que a gente construiu agora A gente pode estar Podendo acessar aqui Então 1 E vem para cá Se por exemplo A gente pega E melhora A navegação No decorrer do jogo Para o nível 3 De alcance 3 Eu poderia Aqui no caso Vamos pegar aqui de cima Eu poderia estar saindo aqui Desse vermelho Contando 1 2 3 E vindo para cá Ou terraformando aqui Deu para entender? Então você sempre vai partir De algum ponto Das suas construções Vai contar os espaços De mar Dependendo do seu nível E vai estar avançando Para outros lugares Expandindo aí O seu domínio Beleza? E aí você pega E comba Depois Com a ação De terraformar E construir Tá bom? Então Você pode Melhorar a navegação Essa é uma ação E depois Com essa sua evolução Da navegação Você pode usar Num outro turno A ação De terraformar E construir Agora O quarto tipo De ação É a ação De melhorar A sua Terraformação Melhorar a sua Pá Mais Popularmente conhecido O que é melhorar a pá? É assim como a navegação Você vai pegar E melhorar Vai diminuir Na verdade O custo De terraformação No caso Nosso aqui Do vermelho Você sempre vai estar Pagando 5 moedas Uma ferramenta E um estudante Para estar Diminuindo o custo Da sua pá De 3 para 2 Então para você pegar E terraformar Por exemplo Um outro terreno Você vai estar Olhando ali Certo? Vamos dizer que eu quero Terraformar Ah, sei lá Vamos pegar aqui O exemplo Do cinza Para o vermelho Cinza para o vermelho Eu preciso só de Um espaço Agora Ele vai estar custando Duas ferramentas Para uma pá Mais um exemplo Vamos dizer que eu quero Terraformar O verde aqui No vermelho Eu vou contar aqui Os espaços Então 1, 2 E vou precisar então De duas pás Duas pás agora Me custa 2 Então Duas pás 1 Duas ferramentas 1 pá Duas ferramentas Duas pás 4 ferramentas Duas pás Beleza? Tranquilo Então eu sempre vou contar Na minha tabela Quantos espaços tem A partir dos espaços Eu pago o número de ferramentas Em pá O quinto tipo de ação É ação De De componente Os componentes Eles podem ser Vários Pode ser bônus de rodada Pode ser palácio Pode ser inovação Pode ser competência Então sempre que tiver Esse hexágono Aqui É hexágono? 2, 4, 6 Esse octógono Aqui Laranja Significa que é um espaço De ação Então por exemplo Se você tiver aqui Esse Esse bônus de De rodada Aqui Com esse espaço Você pode estar pegando Do suprimento Esse marcadorzinho Aqui de ação Cobrindo aqui E ganhando Aquele poder Então Como eu disse Pode ser Nesses quatro locais Bônus de De ação Palácio Inovação Competência Aqui um exemplo De competência Então sempre Pega um marcadorzinho De ação E tampa Para você pegar E falar Que usou Outro tipo São os de Palácio Que tem Esse fundo aqui Hexágono E algumas Inovações também Inovação Ao fundo Inovação Tem espaço Beleza Você pega lá O marcador De ação E usa Na sua rodada No seu turno Tranquilidade Então a gente já viu Terra formação Upgrade Melhor a navegação Melhor a pá Ações de componente E agora vamos ver Essa ação nova aqui Que é a ação Delivro Essas aqui Printadas no tabuleiro Opa Então olha lá Tá aqui Certo Hexágono Pegue e tampa Para pegar e falar Que você usou Lembra lá no começo Que você pega E tem Que sortear Aqueles espaços Aqui Você vai sortear E vai pagar Por livros Esses tipos de ação Sempre que você pegar E ver o livro Cinza Significa Qualquer cor de livro No jogo A gente tem Quatro tipos de livro Cinza Azul Amarelo E marrom Então você pega E anuncia No seu turno Que vai estar fazendo Uma ação De livro Vai estar pagando O custo do livro E tampando Aquela ação Durante a rodada Porque ela vai estar disponível Só na próxima rodada Depois da manutenção Beleza? O sétimo tipo de ação É a ação de estar enviando Um estudante seu Para a escala de ciência Então o que você vai fazer? Você vai pegar Do seu suprimento Desde que você tenha Lembrando que O estudante Você sempre tem que ganhar Seja no income Ou seja por algum efeito De outro tile Então por exemplo Aqui Vamos colocar aqui Bem no centro Para vocês verem Você vai estar pegando O seu estudante E vai estar alocando Permanentemente Em um desses espaços Aqui Então vamos dizer Que eu peguei Meu estudante E coloquei aqui No espaço 3 Ele vai ficar ali Para o resto do jogo Só que eu vou pegar E avançar aqui 1, 2 e 3 Ganha o poder Beleza Mas vamos dizer Que pegou E está tudo preenchido aqui Eu não posso mais usar? Não Você pode Você pode pegar Sempre escolher Avançar um espaço Só que em vez De ele ficar permanente aqui Ele volta para a sua reserva Tá bom? Não para a sua hora de jogo Ele volta para a sua reserva Para ser adquirido Posteriormente O oitavo tipo de ação É a ação De estar adquirindo Uma inovação Agora a gente vai pegar E dar um pulo No outro tabuleiro Como é que vai funcionar Então a ação De inovação? Você vai seguir aqui Essa tabelinha De custo Então por exemplo Se eu quiser pegar E adquirir No caso Sei lá Esse tipo de inovação Aqui Eu vou estar precisando Pagar Dois livros Obrigatoriamente Marrons Três quaisquer E Se eu tiver construído Se eu não tiver Construído O palácio Eu tenho que pagar Ainda mais cinco moedas Então é interessante Você estar construindo O palácio Porque se você tiver Construindo o palácio Você não precisa Pagar isso aqui Agora se você Não construir o palácio Mais cinco moedas Então para você pegar E estar adquirindo A sua inovação Sempre estar De olho aqui Nessa trilha E no valor Dos livros Além disso Você pagando O custo do livro Por exemplo Paguei Você sempre vai Alocar A sua inovação De baixo Para cima Então pega Eu aloquei aqui Agora eu tenho Esse bônus Essa força Essa inovação Para a minha raça Por que de baixo Para cima Vamos dizer que No decorrer do jogo Você foi preenchendo E aqui para você pegar E adquirir A sua terceira Você tem que pagar Dois livros quaisquer Para estar alocando A sua terceira Beleza E assim Tem Acredito que Dezoito Inovações Eu não vou estar Cobrindo todas Porque é muita Informação Mas Cada uma delas Tem um efeito Único E tem Várias Durante o jogo Na preparação Então você sempre Vai ter um jogo Diferente Beleza Então Repetindo Veja os custos Os livros E se você tem Um palácio Aloca de baixo Para cima E Beleza Fechou E o último Tipo de ação Que você tem É passar O que é a ação De passar Você vai pegar O seu bônus De rodada Vai virar Para baixo E vai passar Quando você passa Aí a gente vai usar Esse tabuleirinho Aqui No caso vermelho Agora ele vai ser O primeiro Na segunda rodada E além disso O que ele vai fazer Ele vai pegar e selecionar Um outro bônus Desde que não seja o dele Para estar começando A próxima rodada Vamos dizer No caso Que ele selecionou esse Ele pega todas as moedas Que estão em cima Deixa aqui na frente dele Para a próxima rodada E esse aqui Que ele usou Vem para cá Para algum outro jogador Que quiser pegar Beleza E assim Ele faz Ele passa E É isso aí galera A gente conseguiu cobrir Todas as 2, 4, 6, 8 9 tipos de ações Principais Do Terra Mística Agora a gente vai Para algumas Exceçõezinhas Tá bom? Peguei e falei exceção Mas não Vamos colocar como exceção São ações livres Então durante o jogo Você pode fazer Durante seu turno Você pode fazer Ações livres Que não estão listadas Aqui nas suas ações Obrigatórias Mas que você pode Estar fazendo Durante seu turno Sem estar Enfim Contando como Uma ação Uma delas É você estar podendo Queimar poder Tá vendo aqui A iconografia Eu sempre posso Estar queimando Então o poder Da bacia 2 O que é queimar? É literalmente Você tirar do jogo 1 E passar aqui Para o 3 Queima E passa Para o 3 Por que? As vezes é interessante Você pegar E estar fazendo isso Porque você está de olho Em algum dos bônus Ali Que você precisa E As vezes o oponente Está de olho Também E tal Você quer pegar e acelerar Você pode estar pegando E fazendo Queimando poder Para estar acumulando Poder na bacia 3 E aí sim Está fazendo Aquela ação lá De número 5 O que é? Pagando poder Aqui no caso 3 E Ganhando O bônus Ali Do mapa Tranquilo? Além de queimar poder Você pode também Caso nada ali Do tabuleiro Seja Apetitoso Você pode estar pagando 5 poderes Da bacia 3 Está vendo a setinha preta? Deixa eu dar um zoom Aqui Opa Caiu tudo Vamos lá Tivemos problemas técnicos Mas voltamos com tudo aqui Então está vendo ali Setinha preta Setinha preta Eu posso estar sempre pagando O valor ali Da bacia 3 Para estar ganhando Um daqueles bônus Além disso Eu posso sempre estar Convertendo Por exemplo Um estudante Em uma ferramenta Uma ferramenta Em uma moeda Ou um estudante Em uma moeda Caso você precise Ações livres Outra ação livre É estar pagando 5 poderes Da bacia 3 A setinha preta Para um livro qualquer Ou um livro Qualquer E uma moeda Para pegar e passar Para a próxima fase Eu vou estar explicando Para vocês O que é a fundação De uma cidade Fundação da cidade É sempre quando você tem No mínimo 7 pontos Certo? Tem exceção? Tem exceção Mas vamos perder para a regra 7 pontos de construção Como você sabe Os pontos de construção? Olha lá Vendo aqui A fileira Da construção No seu tabuleiro individual Então 3, 2 e 1 Aqui nosso exemplo A gente tem um palácio E vale 3 poderes Uma casinha de workshop 1 Uma guilda 2 E outra 1 Então 3, 4, 5, 6, 7 Quando eu atinjo 7 pontos de construção Eu posso estar construindo Uma cidade Uma fundando uma cidade Qual que é O grande privilégio O grande bônus De construir uma cidade Você vai estar podendo escolher Lembra lá no começo do jogo Aquelas fichinhas? Uma daquelas fichinhas Para estar ganhando Imediatamente O número de pontos Que está escrito em cima Vai estar ganhando Uma chave E vai estar ganhando O bônus de baixo Tá bom? Para que funciona a chave mesmo? Para você estar Podendo ter acesso Aos níveis superiores Ali Da escala de ciência Tá bom? Então A cidade É sempre quando você tiver Adjacência direta Você não pode Aqui no caso Ter Está contabilizando aqui 3, 4, 5, 6, 7 Por mais que você tenha Navegação É sempre Adjacência direta Funcionaria Se você estivesse aqui E sei lá Construísse uma ponte Usando essa ação aqui Usei essa ação Paguei ali Três poderes Da bacia 3 Construí uma cidadezinha Uma ponte Quando construí uma ponte Vira adjacência direta Aí no caso então 1, 3, 4 5, 6, 7, 8 Cidade Fundando a cidade Você escolhe um daqueles Tokens Para estar simbolizando Que você fundou uma cidade E coloca ali Naquela cidade Simbolizando Que você Afundou Tranquilo? Todos os jogadores Passaram a vez Agora a gente vai Para a fase 3 O que é a fase 3? A gente vai pegar E remover Todos os marcadores De X Que sei lá Estiveram do jogo Você remove Para estar disponível Na próxima rodada E além disso Você vai estar Pontuando A fase Noturna Aqui no caso Essa fase Da parte Direita Do lado esquerdo Você vai estar Ganhando Aqueles pontos Durante a fase 2 A fase de ações E do lado direito Você vai ganhar Na fase de manutenção Então vamos pegar Esse exemplo aqui A cada 2 níveis Que você tiver No espaço De economia Você vai ganhar Uma ferramenta Então um exemplo Aqui o jogador vermelho Vamos dizer que ele está Aqui no 6 Certo? Ali então A cada 2 Você vai ganhar Uma ferramenta Então ele vai ganhar Uma Duas Três ferramentas Porque está no espaço 6 Tá bom? Quando todos os jogadores Pegarem e ganharem Os bônus Ali da fase noturna Vai virando as rodadas Para estar marcando Quantas rodadas Faltantes Até o final do jogo E na última rodada Não tem fase noturna Só tem os bônus Durante o jogo mesmo Beleza? Aí agora a gente vai Para a fase de pontuação No final do jogo Então quando todos Passarem Passar pela fase 3 Ali de manutenção A gente vai para a pontuação final O que é a pontuação final? A gente vai ver Quem tem a maior conexão Contando a adjacência direta E indireta de construções E vai estar pontuando ali Quem tiver mais 18, 12, 6 Agora se pegar e empatar Você sempre vai estar somando Os dois maiores ranks Do empate E vai estar dividindo por dois Então vamos dizer que Sei lá O jogador vermelho e o marrom Empatou em primeiro Em 18 O que vai acontecer então? Vai somar O primeiro e o segundo lugar Aqui no caso Vai ficar com 30 E cada um deles Vai ficar com 15 pontos Tranquilo? Depois que você pegar E pontuar As As conexões De construção Adjacência direta e indireta Vai para a escala de ciência Para os maiores níveis De escala de ciência Vai pontuar ali A pontuação correspondente No primeiro lugar De cada um 8, 4 e 2 Beleza? Depois a gente vai estar Convertendo moedas Em pontos E quem tiver Mais pontos no final É o grande vencedor Do Age of Innovation Agora o que eu quero mostrar Para vocês? Algumas novidades Que vieram aí No Age of Innovation Que além das inovações Tal, tal, tal Temos também As construções Neutras Que são essas aqui Que eu vou estar explicando Para vocês Resumidamente agora No tabuleiro de inovações Esse aqui de cima Você vai ver Que tem Algumas inovações Que te dão A opção De estar construindo Um prédio neutro Como você sabe Que é um prédio neutro? Ele sempre vai ter A cor branca E não cinza Cinza sempre vai significar Qualquer cor Tá bom? Agora os brancos São os neutros Então aqui no caso Um monumento Seria esse aqui Olha que legal O monumento Ele vai equivaler A quatro Poderes Muito mais forte Que um palácio Do que qualquer outra construção Qual que é A regra Dos prédios neutros? Você sempre tem que Construí-lo Imediatamente Imediatamente Em um terreno natal seu Por exemplo Vamos construir Sei lá Eu peguei Essa inovação Certo? Utilizando lá A minha ação De De número oito Eu comprei Essa inovação De monumento Então a partir do momento Que eu a comprei Imediatamente Eu tenho que pegar E construir Esse monumento Então o que acontece? Imediatamente Eu tenho que pegar E construir ele Em algum terreno natal meu Aqui no caso Eu já tenho Eu construiria aqui Mas e se eu não tivesse? Eu precisaria Estar pagando O número de paz De paz Para estar terraformando Aquele lugar Num terreno natal meu Eu não posso usar Nenhum outro tipo de pá Tem que ser Nenhum tipo de ação Que me dá pá Eu tenho que pagar O número de paz Deu para entender? Pagando o número de paz E terraformando Para terra natal Eu imediatamente Construo Aquele monumento Ah, mas como que eu sei Que aquele monumento neutro É do jogador vermelho Do amarelo Sei lá Pô Ele vai estar construído Na terra natal Do jogador Que construiu O monumento No caso Esse monumento Ele equivale Para o vermelho E os monumentos Eles Pertencem Ao jogador E equivalem Como prédios Para estar fundando Cidades A construção De prédios neutros É a única exceção A regra Das construções Lembra lá Sempre que você tem Que começar com casinha Aí você pega E evolui Para uma guilda Aí depois da guilda Tal, tal, tal Nos prédios neutros Você já pode Aqui no caso Estar construindo Diretamente Um monumento Ou Um outro exemplo Aqui Você pode pegar E construir Diretamente Um palácio Pulando as etapas Aí de casinha Guilda Tal, tal, tal Construindo diretamente Um palácio Desde que Seja num terreno Propriamente Seu Então você terraforma Pagando o número De paz E depois Você pega E constrói Direto A construção Ali No caso O palácio Beleza? Além disso Temos também Prédios neutros Nas competências Olha lá Nas competências Lá você tem A construção De torres E a construção De anexos Qual que é a função Das torres? A função das torres É É basicamente Igual as outras Construções Ela equivale A dois pontos De poder E você vai Estar alocando Ela Desde que você Já tenha Terraformado Um lugar seu Ou se você não Tenha Pague o equivalente A paz E coloque A torre Ali A torre Ela equivale A um prédio Normal seu Um prédio Como se fosse seu Aliás Ele é seu E ele tem Poder aqui De dois No caso Dos anexos Uma única vez Você pode pegar E Você ganha Dois anexos Qual que é a função Do anexo? É aumentar O valor Daquele prédio Então por exemplo Você vai pegar Dois anexos E imediatamente Vai estar alocando Em algum prédio Que não tem anexo Por exemplo Posso estar colocando Esse anexo Aqui Nessa torre E esse outro anexo Aqui Vamos dizer que eu Coloquei No palácio Então no caso Agora meu palácio Em vez de ter poder Nível 3 Ele vai ter poder Nível 4 E minha torre Que era nível 2 Agora tem nível 3 E outra coisa Interessante do anexo É que ele conta Como um prédio mesmo Então eu não preciso Ter mais 4 Conexões No caso do anexo Ele conta já Como o quarto Prédio Eu só preciso de 3 Mais um anexo Então o anexo Ele tem esse poder De estar aumentando O poder De uma construção sua Desde que você Já não tenha previamente Um outro anexo ali Beleza pessoal? Então eu acredito Que eu tenha coberto Grande parte das regras Não tudo Mas as regras principais Do Age of Innovation Se eu deixei De comentar Alguma regra Se vocês viram Que eu cometi Alguma gafe Vai estar fixado No post Do vídeo Tá bom? E aí pessoal Gostaram do vídeo De regras? Deu um pouquinho De trabalho Ficou um pouquinho longo Mas acredito Que eu consegui abordar Todos os pontos principais Como vocês podem ver Tem bastante componente Cada Como eu falei Cada thai Eu tenho um significado próprio Mas vocês sabendo Os pontos principais Já dá pra jogar Tranquilamente Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De regras completas Não se esqueça De conferir Se você está inscrito Lá Nosso canal do Youtube Nosso canal do Instagram E também Nossa página Da Ludopedia Beleza? Já deixe seu curtir Comente se gostou do vídeo E logo mais A gente vai fazer Um vídeo de overview Eu e a minha esposa Contando aí Os principais pontos Do Age of Innovation Que está aí Figurando aí Quem sabe O nosso novo top 1 Não sei Terra Mística está lá Gaia Pojo está de olho Mas Age of Innovation Chega aí com força Beleza? Meu muito obrigado Nos vemos numa próxima E boas jogatinas Valeu! Tchau! Tchau!